É com muito orgulho que nesta manhã de domingo estamos eu, Luizinho da Cibela e o Lazinho, filho de São João Aleixo. Eles estão subindo, Luizinho da Cibela com a imagem de São João Batista. Aí o Luizinho subindo como se encenasse uma procissão, mas de poucas pessoas, Luizinho com a imagem mais na frente e o filho de São João Aleixo, o Lazinho. Daqui a pouco chegaremos lá na igrejinha de São João Aleixo, Serra da Volta Grande, município de Guapé, para finalizar e entregar a imagem lá no Altinho, dentro da igrejinha. É com muito orgulho que estamos na Serra da Volta Grande, município de Guapé, para trazer a imagem de São João Batista. Luizinho da Cibela está com ela dentro de uma caixa na garupa de sua moto, para não quebrá-la, trazendo com bastante cuidado. Pode ver que é difícil acesso, mas Luizinho vem firme, está sem capacete no momento, para não bater a cabeça na imagem. E vem ele, para entregar a imagem bem no alto da igrejinha. Então está aí o Luizinho, pelegrinando aqui no Alto da Serra da Volta Grande, município de Guapé. Já já entregamos a imagem ali no lugar que ela foi designada para ficar. Forte abraço, Luizinho. Ela vai subindo, quase chegando no Alto da Serra. Difícil acesso e com bastante cuidado, para não danificar a imagem de São João Batista. Hoje, domingo, é um dia muito especial para mim, para o Luizinho da Cibela, para o Lazinho, filho de São João Aleixo. E para todos que são devotos de São João Batista, Luizinho, chegando nesse momento com a imagem, Lazinho, filho de São João Aleixo, também. Acabaram de chegar, depois de sete quilômetros, Lazinho, Luizinho, chegou. Luizinho! Viva São João Batista! Viva! Viva São João Batista! Luizinho, então a imagem vai ser entregue. Vai ser entregue, queremos agradecer a fábrica de São João Del Rey, a fábrica Imagens Brasil, de propriedade do Emerson e Ana Lúcia. Que Deus abençoe vocês e ficamos muito grato com esse belo presente aqui para a igreja do João Aleixo. Lazinho, muito obrigado pela sua presença, de estar aqui conosco. A gente fica feliz em estar aqui no alto da Serra da Volta Grande, esse lugar abençoado e sempre lembrando também do seu pai, que jamais será esquecido. Muito obrigado! É isso aí, né Luizinho? É isso aí, agora nós vamos tirar da caixa e colocar lá. Então a igrejinha está ali, o Luizinho com a imagem, vocês veem que ela está ali muito bem colocada aqui para não ter nenhum tipo de dano. Então chegamos, né? Graças a São João Batista, primeiro, Deus e João Batista abençoou nossa chegada. Obrigado! 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 Obrigado!